Fique agora com o programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Pessoal bacana da TV Sol de Indaiatuba e toda a região. Nós estamos no 48.1, aberto, digital, gratuito e também nas mídias sociais. No Facebook, no YouTube, no Instagram, no endereço tvsol48. E temos também o nosso site, o tvsol48.org, não tem mais o BR, .org. E hoje a bancada do Papo Sol recebe um cara que podia se escrever um pouco sobre a história de Indaiatuba, que ele sabe tudo do que aconteceu, do que aconteceu até hoje, porque a sua família foi plantada ali no centro da cidade e ele acabou indo fazer faculdade de Direito. O seu pai trabalhou na área de construção, nós vamos contar o que é. O irmão também. Tudo bem, Paulo Roberto Ferrari? Tudo bem, José Carlos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Você é uma pessoa brilhante, teve uma vida pública muito boa, que eu tive o prazer de acompanhar. E para mim, uma felicidade estar aqui hoje. Ai, que legal. Eu que fui muito amigo, não só do pai dele, que nós vamos falar depois do Paulo Ferrari, mas também do irmão dele, do Antônio Jorge Ferrari, do Nanica, que trabalhava também na área de construção, porque tinha uma fábrica de lajes pré-fabricadas, que está aí, tocado pela sua filha, que é arquiteta, que é urbanista e arquiteta. E que... gente que trabalhou muito por Indaiatuba, para Indaiatuba ser o que é hoje. Então... mas o Paulo, você, quando começou a ser gente, você começou a trabalhar com o quê? Você foi logo fazer faculdade de Direito ou não? Não, José Carlos, não. Desde muito novo, meu pai, ele tinha uma fábrica de ladrilho, famoso mosaico. Não era só ladrilho. Ele fabricava caixa d'água, ele fabricava pia, ele fabricava tanque de lavar roupa, ele fabricava coxo para gado lamber sal, ele fabricava... Coxo para boi lamber sal, é? Ele fabricava cantoneira para pôr em casa, fabricava livros para túmulo de cemitério, ele fabricava uma infinidade de coisas, mas era artesanal. O mosaico, ele era feito numa prensa de mão, onde trabalhavam duas pessoas. E esse mosaico o que é? Areia e cimento? Era uma areia, cimento, um secante e tinta. E tinta, para dar as cores e tal? Para ter as cores. Eram diversas cores, bordados, em formato de flor, assim, triângulo. Mas a vida inteira, o seu pai foi sócio do Azur, do Azulão. Do Azulão, o famoso Azulão. Como é que era o nome do Azulão mesmo, hein? Cássio Fonseca. Cássio Fonseca. Cássio Fonseca. Da família Fonseca. Família Fonseca tradicional de Indaiatuba. Tradicionalíssima de Indaiatuba. Agora, pergunto. Na fábrica do Azulão e do Ferrari, quem que bolava essas coisas, esses desenhos, esses negócios? Quem que bolava? Os dois que inventavam essas coisas? Porque, olha, a gama de produtos que eles faziam não era brincadeira, né? Na verdade, na parte de criação, era o meu pai. Seu pai. O meu pai sempre foi assim, mais criativo. E o Azulão, ele era mais executor. Ele executava. Executor das coisas. O seu pai era mais detalhista, né? Ele executava. O que acontecia? O meu pai chegava e chamava ele. Um não fazia nada sem consentimento do outro. Eram dois irmãos. O Azul... Um preto e um branco. Por que o Azul? Porque ele era um negão. Um negão. Forte. E o pessoal chamava até de Azulão. Meu pai pequenininho. Então, os dois tiravam os momentos dele lá, fora de horário, tudo, e bolavam. E aí, o Azul pegava e executava o plano. E dava certo e eles punham uma linha de fabricação. O que era comprou ladrilho dessa fábrica aí? Eu me lembro do meu pai, quando nós viemos de Cardiel aqui há cinquenta e tantos anos, quase sessenta anos, compramos, meu pai colocou na casa dele ladrilho da Ode. O engraçado de tudo isso daí, a entrega do ladrilho era feita na cidade toda. E eles não tinham um caminhão. Eles tinham uma carrocinha com dois varais. E era na Bernardino de Campos. Está lá o salão até hoje. Está lá o plano até hoje. Está até hoje. Então, carregava-se aquilo lá, pegava dois empregados, um em cada varal e um empurrando no meio até terminar a subida. Aí eles saíam fazer entrega. E eles entregavam na Vila Havaí, aqui em cima, onde tem aquele... Porque a caloça carregada com ladrilho era difícil de puxar, né? Era difícil de puxar. E era entrega assim. Aí, depois de muitos anos, eles compraram um caminhão, seis outros GMC. GMC. Ele mais ficava na rua do que ele entregava. Ainda bem que tinha o coraine do lado. É, inclusive... O coraine que quebrava o galho. O coraine quebrava o galho. E de tanta amizade que eles tinham naquela região, quando eu nasci, o coraine me batizou. Foi meu padrinho de batismo. O Eduardo coraine. Doardo. O coraine é seu padrinho. Todo mundo chamava de coraine, coraine. Meu padrinho, com muito orgulho. Foi um homem muito bom para a Indaiatuba. Todos os mecânicos aqui na Indaiatuba, se você for na Santa Antônia... Na verdade, o nome dele é Oswaldo Coraine. É, Oswaldo. O pessoal fala do Eduardo. É, falava do Eduardo, mas é Oswaldo. Se você for no Santa Antônia, o Durval trabalhou com ele. O Toninho trabalhou com ele. Todos. O Valdemar trabalhou com ele. Muitos mecânicos aqui na Indaiatuba falavam, viu? Comecei lavando peças. O Ercio Gaziola. O Ercio era sócio dele. Era sócio. Era sócio. Era ali, na redondeza da famosa fábrica. Um segurava o outro, o outro segurava o outro. E você começou trabalhando na fábrica também? Então, ali, eu era bem pequeno. Eu chegava lá e meu pai, pela tradição dele, ele falava, olha, fica aí, fica olhando, tal. Então, alguma coisinha eu fazia. Hoje, eles falam, ah, não pode trabalhar. A menor não trabalha. Antes mesmo de eu entrar, acho que falava o grupo escolar, eu ia lá, eu ficava à toa, tinha uns rodapézinhos que acompanhavam os ladrilhos, os mosaicos, e eu ajudava, levar de dois em dois no tanque de cura, que era um tanque de água, eu levava. Cura é para deixar secar, vamos dizer. E aí, o que acontece? Chegava, dava minhas horinhas ali, eu ficava brincando na areia, ficava ali vendo todo o método que eles faziam e eu fui crescendo. E eu via meu pai fazer vaso, vasos bonitos. Ele fazia um molde de areia, fazia uma armação de cimento, tudo, e eu comecei, desde pequeno, fazer moldezinhos, vasos pequenininhos. E quando eu entrei no grupo escolar, no Áurea Moreira da Costa, eu cheguei até a levar a vazinha que eu fiz de presente para a professora. Então ele imperava, assim, falava, meus filhos têm que aprender o que eu faço para dar valor à vida. Que legal, para dar valor, né? Para, inclusive, saber o que é da vida, né? E assim foi indo. E nós estamos falando aqui do seu irmão Antônio Jorge Ferraro, conhecido Nanica. Nanica, inclusive, fez magistério, não fez? Fez, ele, primeiro ele fez o, em Salto, que era o, acho que se não me engano, Paula Santos, lá em Salto. Paula Santos que tinha magistério em Indaiatuba, mas não tinha, né? Não tinha magistério. E daí, para prosseguir, ele entrou na Nossa Senhora do Patrocínio, onde ele se formou na faculdade, Nossa Senhora do Patrocínio, Ciências e Letras. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Filosofia, Ciências e Letras. Como ele e outros de Indaiatuba tradicionais, também de famílias tradicionais. Muita gente fez. Dércule, Vale, um monte, um monte. Petrobon, tudo. Agora, você estava na... Ciscava um pouco na fábrica lá, mas frequentava o Randolfo, né? Frequentava a escola aí na cidade. E quando você foi para a faculdade de Direito? Então, aí eu peguei e saí do grupo escolar, fiz Dom José, aí me formei técnico em contabilidade. Ah, você fez colégio comercial Candelária? Fiz, colégio comercial Candelária, falava escola de comércio, mas colégio Candelária. Eu fiz contabilidade lá, aí nessa oportunidade que eu fiz contabilidade, eu já estava trabalhando no Banco Real. Ah, você foi bancário também? Fui bancário. Eu trabalhei um tempo no Banco Real e eu vi que eu trabalhando no Banco Real não estava bom para mim, eu me sentia muito preso. Eu carregava muita coisa, porque era uma agência recém-chegada em Dayatuba, foi inaugurada para eu entrar nessa agência, eu tive que fazer estágio em Jundiaí, na Rangel Pestana. Fiquei um mês e pouco fazendo lá para a gente vir inaugurar a agência. E eu fiquei quase cinco anos. E aí um dia eu cheguei, saí, desci para a minha casa, eu falei para o meu pai, eu falei pai, vamos montar uma fábrica de laje, eu não aguento mais banco. Por favor, me quebre esse galho que você tem bagagem demais. Porque ele já tinha um acordo com um grande construtor, que já tinha inclusive partido em Dayatuba, que veio a falecer num acidente que aconteceu lá no Estádio do Primavera, na construção do Ginásio de Esportes de Primavera. Eu era o responsável pela obra, a gente estava junto. O saudoso Geraldo Ackman, também não saía da casa dele, os filhos dele são amicícios mesmo. Então, ele já tinha trabalhado com o Geraldo, com laje, mas ele estava em casa, tranquilo, não queria mais, descansando, já tinha terminado sociedade com o Cássio, com o Azulão lá, ele falou, vou pensar. Aí ele demorou algum tempo, falou assim, vamos fazer. Aí eu peguei, cheguei no banco, pedi demissão. Pediu demissão? Pedir demissão, não queriam me dar demissão. Não, você não pode sair, nós vamos te promover, nós vamos dar um jeito aqui, você ajudou a criar essa agência aqui, desde a lista de convidados até o maior detalhe que tem ela, o menor, fui eu que fiz, porque era tudo pessoal de fora que vinha para cá, só os funcionários mesmo, que eram daqui de Indaiatuba. Aí ficaram um tempo lá, mas eu falei, não vou voltar atrás. Aí peguei e a gente montou a fábrica de laje. Mas a gente não pôs ela no papel, a gente deixou ela algum tempinho lá, tal, para poder fazer um caixa, né? Porque nós tínhamos terreno onde que é. Funcionando, fornecendo para os clientes aí. Para os amigos ali, pessoas mais chegadas, pessoas que a gente tem confiança, tal, confiança na gente, é recíproca, tal. Começamos a fornecer. Aí o prédio próprio nosso até hoje, onde que está lá, os meus sobrinhos estão tocando, inclusive a Ana, que é arquiteta, o Max. É aqui na Sargento Max Wolff? É na rua Pedro Américo. Na rua Pedro Américo. Pedro Américo. Aqui na Cidade Nova. Na Cidade Nova. Era lá, na época, o meu pai comprou essa propriedade, se eu não me engano, foi o Brizola que vendeu para ele. E foi uma história engraçada. O Brizola vendeu para ele, era um distrito, um distriário, o Parque 1, em Dayatuba, onde na esquina onde é o Frutal Center, seria uma empresa de pintura. O Del Roio do lado, Cagiara, depois tinha uma metalúrgica, era um distrito. Tem a Ilma, Crovel, tal. Então, lá era para ser montada a Ferrari Fonseca, que era a fábrica de ladrilho, mas no fim, acabou ficando uma propriedade do Poa Azul, uma propriedade do meu pai. E lá, 1982, mais ou menos, por aí, eu guardava cavalo, lá era uma chácara nossa, era grandona. Eu guardava um cavalo no fundo, lá para ir na Romaria, sempre gostei, tudo, né? E nós tínhamos lá pé de fruta, tudo, separamos um espaço, um ranchinho, e tinha uma máquina de estirar ferro lá, tal, bem delicada. E aí você garrou na fábrica? Garei, Ler. É? É. E o Manica também? Aí, o meu irmão trabalhava na Flexcorne, ele era empregado do... Do Cláudio da Cantão. Do Cláudio da Cantão. E o Manica chegou da aula, não? Não, não chegou. Não chegou, não chegou. E ele estava lá, e a gente apostou, eu e meu pai, e tínhamos um empregado. Era eu, meu pai, e um empregado. Eu, de bancário, eu operava open market, overnight, crédito rural, caixa, atendimento, tudo que fazia no banco, eu fazia um pouco. Eu tinha aquela liberdade. Hoje eu posso contar. Eu tinha acesso até o cofre, porque era funcionário raso, mas gerente, subgerente, um chefe... Você sabia tudo. Um chefe administrativo... Você sabia tudo. Ele chegava e falava, ó, o segredo do cofre é esse, se caixa precisar, vá lá, pegue e entrega. Vai aí. Então, fazia a coisa... O que tinha que ser feito e acabou. O que tinha que ser feito. Então, de tudo isso daí, eu fui lá trabalhar na bitoneira, na máquina de estirar ferro, informar, desinformar, tínhamos um caminhãozinho, eu dirigi o caminhãozinho, eu ia medir, eu ia cobrar, cobrar que eu digo ia receber, né? Porque ele nunca cobrou ninguém. A gente sempre teve uns clientes nota 10, sempre nota 10, pessoas boas e mais. Eu ia entregar nota, eu ia receber, eu ia passar. E isso tem quantos anos, Paulo? Eu tenho 60 anos. E essa fábrica, então, tem hoje 35, 40 anos? Essa fábrica aí, ela começou, vamos falar de fundo de quintal, em 1982. E ela veio... Vai fazer 40 anos. E ela veio ativa mesmo, em março de 1985, que eu enfrentei uma batalha enorme, que eu tive que tirar a CETESB, eu tive que virar vigilância sanitária, e era não, não, não. Um dia eu cheguei para um fiscal, eu falei, pelo amor de Deus, eu quero trabalhar. Mas a Júlia está chamando a atenção nossa, que nós temos que fazer um pequeno comercial, um intervalozinho. E nós vamos voltar para saber como é que esse cara que só pegava em ladrilho, depois pegava em concreto, pegava em aço, dirigia o caminhão, entregava laje pré-moldada. Como é que ele inventou de ir para a faculdade de Direito? Será que a boca esquentou muito aí? Ele falou, vou, acho que vou advogar que é mais tranquilo. Daqui a pouco nós vamos continuar essa história. O Paulo Roberto Ferrari, um patrimônio de Indaiatuba, assim como a sua família inteira. Até já. Você está assistindo o Papo Sol, com José Carlos Toninho. A Duipasso Sapataria, une tecnologia e tradição em um só local. Além da tradição e consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas, também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr. Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo. Doipasso Sapataria, somos especialistas para cuidar dos seus passos. Para ter bons momentos com quem você gosta, ter saúde e segurança é fundamental. Os planos flex do AOC tem tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e da sua família também. São planos para pessoa física e empresariais, com opção de coparticipação dos valores, além de muitos outros benefícios. Venha para o AOC e aproveite a vida com mais tranquilidade. Fale com a gente e saiba quais as melhores condições para você. AOC. Sua saúde em primeiro plano. No Pesqueiro 3D, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. A Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva tem uma equipe altamente capacitada e pronta para atender você com excelência e qualidade. Laudo Prime, Laudo Fotográfico de Motor, Laudo para Transportes Escolar, Vistoria Veicular, Laudo de Transferência, Perícia, Cautelauro Automotiva e muito mais. Traga o seu veículo para a Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva, que fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 130, no centro, ao lado da Flanegue Embalagens. Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva. Aqui você pode confiar. Se você procura móveis para a área externa da sua casa, a Greenhouse tem peças exclusivas que unem conforto, elegância, funcionalidade e design exclusivos. Greenhouse, qualidade e design que duram. De volta aqui com o Dr. Paulo Roberto Ferrari, advogado, que estava lá na fábrica de laje. Como é que você conseguiu fugir da laje para fazer faculdade de Direito? José, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu tinha uns sete, oito anos de idade, um pouquinho mais, o meu pai, ele sempre gostou de pescar lá em Itapetininga, no sítio do seu Alf Boldrini. Pessoal muito influente na cidade também, na época tinha um sítio lá em Itapetininga, ele gostava também de pescar no rio Sarapuí. E o caminho nosso era por Itu, só passava por dentro de Itu. E a gente passava em frente a uma faculdade enorme. E eu olhava, aí com o passar do tempo e tal, já estava uns dez, doze anos passando lá, eu olhei, faculdade de Direito de Itu. Fala de Itu. Falei, um dia eu vou estudar aí. Ah, é. Aí eu peguei e pus aquilo na cabeça e ficou. Quando eu saí do Banco Real, eu tinha acabado de concluir o meu curso de técnico de contabilidade. Então eu dei um tempo para mim, porque duas coisas juntas, abrir a fábrica e continuar os estudos, não dava assim. Era muito cansativo. De bancário a pegar no pesado era cansativo. Aí eu peguei, dei um ano lá, falei, agora eu vou prestar vestibular. Eu peguei, prestei vestibular na PUC, prestei vestibular na Faculdade de Direito de Itu e o resultado da Faculdade de Direito de Itu saiu. E quando eu fui ver, eu falei, é aqui que eu vou estudar. É aqui que eu vou. É aqui que eu sonhei e vou fazer. O meu sonho vai ser feito aqui. E aí eu peguei, entrei na Faculdade de Direito de Itu, eu pegava, trabalhava, estudava. E à noite ia para lá? À noite ia para lá e aula de sábado. E aos sábados... Você foi aluno do Michel Temer também? Eu, quando eu entrei, o Michel Temer, ele deixou a cadeira dele, era professor de Direito Constitucional. Mas todo ano o Michel Temer vinha lá fazer uma palestra e ele era muito bem recebido pelos alunos, porque ele foi um excelente professor. professor, aquela faculdade, ela teve, na inauguração dela, porque a faculdade de Itu era no centro. E quando ela foi inaugurada lá... Depois que ela ficou maior, foi para lá. O ministro Jarbas Passarinho, que fez a inauguração dela e tem uma dedicatória na parede até hoje do Jarbas Passarinho. Aí era o curso de quatro anos com aula de sábado. Então eu ia de sábado, voltava correndo. Naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje, celular, computador e tal. E o pessoal das chacras, várias das laranjeiras, polares e tal, eles fechavam o negócio de sábado. E eu tinha, assim, sempre o contato com o pessoal. Então eu tinha que voltar, eu voltava rápido e ficava na fábrica atendendo, às vezes, até duas e meia, três horas da tarde. Que eu tinha que passar o orçamento, que eles vinham aos sábados. A pessoa vinha aos sábados. E conciliava. A pessoa que tinha dinheiro vinha construir, ué. Aí eu peguei, continuei lá e tal, foi tudo certinho. E chegou uma época lá, eu peguei e falei assim, para o meu pai, conversando com o meu irmão também, falei, olha, eu fiz o curso de direito, eu falei, eu gostaria de atuar na minha área. Trabalhar um pouco na área. Até na época o meu irmão chegou e conversou comigo, ele falou, se você quiser atuar um, dois, três dias na semana, ver como que faz, como que não faz, lá a gente vai conciliando, fazendo alguma coisa. E o Danica já tinha saído da Flexicórdia. Já, já tinha saído, tinha saído, já fazia algum tempo que a gente estava junto, porque deu certo o projeto, graças a Deus deu certo. Eu, com um ano, José, eu consegui comprar um caminhão. Menos de um ano eu comprei um caminhão. Não novo, caminhão usado. Mas consegui comprar aquele caminhão, foi, nossa, quando nessa época eu já estava formado, eu tinha uma frota, uma frota que eu digo para fazer entrega, para atender a clientela, que aumentava demais, todo ano aumentando. Todo ano aumentando. E aí, a minha prima, a Gislaine Dércoli, e... Gislaine Dércoli. O Laércio Dércoli, que é primo dela. É primo. As famílias são misturadas. É. O Laércio... O Laércio, que é advogado também. Advogado também, grande amigo meu. E bom advogado. Considero como se fosse meu primo também, porque misturou as famílias. Eles tinham escritório, e aí eu fui como se fosse um estagiário deles lá. E ali, nós ficamos ali, e a advocacia naquela época estava bem fraca. Não tinha convênio com o Estado. Tinha nada. Não tinha nada. Estava bem fraca a advocacia. Não tínhamos aqui... Não tinha JG na época. Não tinha JG. Não tinha JG. JG tinha cortado, não tinha convênio. Estava parado. Estava bloqueado tudo lá. Até um tempo antes de eu chegar lá, tinha JG, mas foi cortado. Quem nomeava era o promotor. O pessoal ia lá na promotoria que ficava do lado, chegava lá, olha, estou sem advogado. O promotor dava uma indicação. Tinha uma lista de advogados. Lá era fácil, porque tinha poucos advogados. Inclusive... Era meia dúzia, né? Inclusive, na época, a Gisleine foi vice-presidente do Francisco Pinto Duarte. Chiquinho. Famoso Chiquinho, com todo respeito, doutor Francisco. Mas eu chamo ele de Chiquinho, que é... Chiquinho, amigo ativo. E eles concorreram à chapa da OAB e foi eleita. E eu ajudei a minha prima a fazer... O Chico foi presidente? Foi presidente. E eu ajudei a minha prima a fazer a lista de advogados, porque eu não tinha uma lista. Quando nós chegamos, porque eu sempre fui meio assim... A tirar dela também, né? Fizemos a lista dos advogados, com telefone, com tudo. Nós não chegamos a duzentos e pouco, mas militando mesmo, não tinha uns cento e cinquenta. Hoje... Tem, mil e quinhentos, dois mil e quinhentos. Eu não sei expressar assim ao certo, mas eu acredito que mais de mil e quinhentos tenha. Mais de mil e quinhentos só na OAB. Só na OAB, nossa subseção. Aí eu peguei e fiquei. E você ficou na fábrica de larga até quando? Até 96. Até 96. Depois você partiu só para trabalhar na área de operador do direito? Parti para operador do direito. E você gosta do que você faz? Gosto, José. Gosto. Eu vou falar uma coisa para você. Eu já tive a oportunidade de ajudar muita gente que precisava. Pessoas humildes. Pessoas que não sabiam a quem recorrer. Chegavam conversando para mim, sabe? Assim, quase que com medo. Falava, não, vamos conversar. Conversávamos. Vamos fazer o serviço. Não tenho dinheiro para pagar. Paga quando quiser. Nós vamos pegar, eu tenho uma tabela e tal, a gente tem que seguir uma ética profissional. Mas nós podemos parcelar. Parcelar um pouco. E é o seguinte, fica tranquila, tem solução, vamos resolver da melhor maneira. E assim foi. O Paulo, o direito brasileiro é uma coisa bacana. É. É. É muito bom. O direito brasileiro, ele é bom. É bom. Para você operar, ele é bom. Só o que não ajuda ultimamente, todos podem ver, que nós estamos com uma corte que ela está um pouco, assim, indecisa no que ela faz, a nossa Corte Suprema. Você acha que o provimento dos tribunais superiores poderia ser de outra maneira? Sim. É. Poderiam ser um pouco mais simplificados. Você acha, por exemplo, que o ministro do Supremo Tribunal Federal ou o ministro do Superior Tribunal de Justiça, eles teriam que ter mandato no cargo? Cumpriu 10 anos, 8 anos ou 12 anos, cai fora? Olha, devia ter uma rotatividade e por um tempo. Você acha que o mandato seria importante? Seria o mandato importante e outra coisa. E o provimento, porque a Suprema Corte Americana, que é o similar no nosso STF aqui, do Supremo Tribunal Federal, também é provida mais ou menos da mesma maneira. O presidente da República indica e o Senado chancela, não é? E aqui, tradicionalmente, a Constituição de 88 previu dessa maneira e todos os presidentes da República fazem a mesma coisa que tem que ser feito. Agora, se você pudesse influenciar nisso, como é que seria o provimento dos tribunais superiores? Olha, eu faria, não sei, a minha opinião seria assim. Pessoas, certo, a se candidatarem para esse cargo, tá? Com bagagem na área jurídica, com vasta bagagem na área jurídica de conhecimento para poder chegar lá e dominar, fazer ser cumprido o que manda na Constituição. Deixa eu fazer um parênteses. O que você acha da nossa Constituição? A nossa Constituição, ela é uma Constituição boa. Bem, bem elaborada. Bem elaborada. Ela tem algumas falhas ali. E ainda com o tempo pode corrigir. Pode corrigir. O que acontece? Dentro dessas falhas, se tem brechas. E nessas brechas é que há entendimentos diversos. Entendeu? Então, o que acontece? Agora, esses entendimentos diversos não são por ausência do poder legislativo que pode tudo. Eu costumo dizer que o poder legislativo é o mais importante da estrutura de poder do país. Porque o poder legislativo pode criar leis, modificar leis e até alterar a Constituição. Não é? Você não acha que o nosso poder legislativo fraqueja e não cumpre o seu papel? Aí o STF tem que meter o bico? O presidente da república tem que meter o bico? É isso? Então, exatamente. O legislativo, o que acontece? É dividido em blocos. E há interesses. Então, vamos supor... Mas isso não faz parte? A sociedade também não é complicada? Sim. Mas o que acontece? Se cria... Vamos supor lá. Vamos fazer que nem hoje estão pedindo. Redução da maioridade penal. Sim. Faz tempo, faz tempo que estão pedindo e tem que ser, para 16 anos, pelo menos. Mas sempre tem pessoal do contra, do legislativo. Então, o que acontece? Presidente, STF, aí o que acontece? Em determinados pontos, há entendimentos diferentes do STF, do executivo. Por exemplo, se você fosse deputado federal, você votaria pela diminuição da maioridade penal? Com certeza. E se o cara pode votar com 16 anos, entre aspas, ele já é gente, ele pode ser responsabilizado por um crime? Com certeza. Seria o mesmo formato dos Estados Unidos, que a gente, às vezes, vê que são julgados com menos idade, hein? Agora, fale para mim, ainda que você não respondeu, o provimento das 11 cadeiras de ministros do STF, que jeito que você acha que deveria ser preenchidas como? Olha... Gente com bagagem, gente com experiência, etc. Mas quem decidia quem são os 11? Quem decide? Então, aí... Não é o Senado da República? Da forma... Da última palavra? Da forma que está. O presidente indica. Isso. E o Senado? Sabatina. Sabatina e tal. Tudo bem. Você acha que é por aí mesmo ou não? Deveria criar uma outra forma, certo? Uma outra maneira. Áreas do direito, pessoas que trabalham com o direito. Pessoas de carreira. Renomados operadores do direito. Renomados operadores do direito. Vamos dizer, o presidente indicaria essa banca, vamos dizer, esse pode ir, esse não pode ir para o Senado, é isso? É que nem, vamos supor assim, minha maneira de entender, o presidente pegaria cinco, seis ilustres operadores do direito, escritores, juristas, tudo, e fariam tipo de um concurso, não é um concurso, um concurso mesmo, entre eles. A sabatina que o Senado faz, eles fariam? Eles passariam por uma análise, entendeu? Aquele que sobrepusesse a todos, seria sabatinado pelo Senado. Aí iria para o Senado. O Senado, no fundo, é um julgamento político, mas quem vai exercer o cargo de ministro do superior do STF, ele tem que ter uma bagagem jurídica. Então, você entende que se passasse por uma banca rigorosa, aí ele iria para o Senado. E com um prazo determinado. Com um prazo para acontecer isso. Vamos supor, não poderia ser quatro anos. Muito pouco. Muito pouco. Ah, com mandato, você fala? Com mandato, muito pouco. Ah, não. Se for, dez anos. Dez ou doze anos. Dez, doze anos, mais ou menos. E a mesma coisa no STJ? Se renovando. No STJ também? Também. O STJ não seria tanto no STJ. Mas, Paulo, ainda vou voltar numa pergunta que é interessante. Você não acha que o STF tem atuado em várias questões em função do que o legislativo deixa muita brecha e não decide as coisas? Por exemplo, esse negócio do voto auditável, que está votando hoje. Não foi interessante o presidente da Câmara falar, vamos votar esse negócio e acabar com essa história. Porque o poder legislativo fica lá, não sabe se vai, não sabe se passa na comissão, não sei o quê. E acaba dando uma bruta discussão à toa, né? Dá. Dá. Então, você não acha que o nosso poder legislativo, que ele é composto, é uma Câmara composta de duas Câmaras. Uma Câmara baixa e uma Câmara alta. A Câmara baixa são os representantes do povo. A Câmara alta, que é o Senado, são os representantes dos estados. A nossa Câmara baixa, especialmente, ela não está sendo muito omissa? Ela não está deixando passar a boiada passar, não é isso? Realmente está. Está. Com certeza está. Porque, inclusive, quando começou a pandemia, o que acontece? Pela Constituição, o presidente teria que tomar conta. Comandar o processo. Comandar o processo. O STF foi lá, passou a responsabilidade para governadores e prefeitos. O que o presidente fez? Cobra do prefeito, cobra do governador, cobra do STF. Eles tiraram o meu poder. Eles só querem o dinheiro. E eles que organizam. Tanto é que deu aquele problema com o governador de estado, deu problema com o governador de estado de São Paulo, de Goiânia. Com vários governadores. Então, o que acontece? O STF interviu. Legislativo. Como isso? O legislativo tirou, recolheu o trem de pouso e complicou. E cada ministro, pelo que eu vejo, entra numa linha. Não vou falar nomes, porque é difícil. É complicado. Entra numa linha. Mas, Paulo, olha, foi muito legal as histórias que você contou, as histórias de luta da família. Família lá de baixo, ir para comprar um caminhão, que entregava ladrilho de carroça, que depois comprou o primeiro caminhão usado na fábrica de laje. E você, assim como o seu irmão, foram fazer faculdade. O seu irmão fez a faculdade de filosofia, ciência e letra de Itu. Bem formado, bacana, amigo de todo mundo. Quando você depois virou um operador do direito, estava lá na laje e tal, mas ia estudar de sábado, voltava ainda para atender os clientes e tudo mais. É uma história muito bacana. Eu fiz questão de trazer você aqui. Porque eu falei, o Paulo tem tanto, mas vamos contar só um pouco, pelo menos. Então, para encerrar o nosso programa, precisamos encerrar. Você olha para aquela câmara lá e deixa uma mensagem para a Indaiatuba. A mensagem que eu gostaria de deixar para a Indaiatuba, eu nasci aqui, nasci de parteira, na minha casa, onde é meu escritório hoje, que sou o único. Eu tenho um amor muito grande por essa terra aqui. Eu vi se formar em todos os bairros e eu saio de vez em quando. Eu não encontro na nossa região, aliás, também fora do estado, uma cidade tão linda que a Indaiatuba, acho que é porque eu gosto muito dela e que a Neusa Carlos já teve a oportunidade de comandar essa cidade aqui. Eu deixaria o seguinte recado. Lutem por Indaiatuba, conservem essa cidade e que ela seja cada dia melhor para todos e todas melhor para Indaiatuba. Um grande abraço e fico com Deus. Esse foi o Dr. Paulo Roberto Ferraz.